Pedido 18,051, com 5 itens, valor de R$ 161,00, sendo R$ 38,00 de frete e R$ 21,00 de desconto no Pix. O primeiro item do pedido é a Maxilar Esconquiana do vaso pequeno, liquidação, gente, R$ 19,90 a Maxilar Esconquiana. A gente tem também a tolceira no nosso site, dessa daqui, é só vocês observarem a foto e o preço, tá bom? Depois a pessoa escolheu a Mini Rodriguez, é um cruzamento, tá, de Rodriguez e a Fragrance, é a CS135, valor de R$ 29,99, é essa bonitinha aqui. Cruzamento de Rodriguez e a Fragrance, gente, olha que linda, tá bem raizada, planta adulta e floresce bem, com muita força, tá, gente? Depois a pessoa escolheu a tolceira de Celogene Cristata, por R$ 24,99, essa tolceira aqui, por R$ 24,99, gente. Ainda tem mais lá no site, corram e aproveitem. Por último, por último não, tem a Estanhópia Tricornis, de R$ 34,99, que é essa daqui, item de colecionador, difícil de encontrar essa Estanhópia, tá, gente? O Felipe vai colocar a floração na tela pra gente ver. Por último, agora sim, foi uma Catileia de Porte Baixo em floração, R$ 34,90, por uma planta linda como essa, gente. Tem bastante dessa daqui no site, corre lá e aproveitem, tá? Como essa vai pra perto, eu peguei uma que já está abrindo.